Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, olha só, Família Download MMM.net Seja um empreendedor de sucesso, invista no Plano VIP, aproxime-se o máximo da sua independência financeira Plano VIP 50, como é que funciona o Plano VIP 50? Vamos lá, no primeiro nível você vai pagar R$ 50,00, R$ 50,00, e aí no primeiro nível você, no matril de 3, você vai receber R$ 3,50, dá R$ 150,00 Desses R$ 150,00, você vai passar R$ 100,00, e aí já tem de volta o seu retorno de R$ 50,00 Ou seja, os R$ 50,00 que você investiu, já está de volta na sua mão O que é que você vai fazer com esse R$ 50,00? Vai ativar mais um Plano VIP 50 No segundo nível você irá receber 9 parcelas de R$ 100,00, sendo que dessas 9 parcelas, você vai repassar R$ 400,00 Um total de R$ 900,00, e aí você vai ter o lucro, já o seu primeiro lucro de R$ 1.000,00 sobre o seu R$ 50,00, de R$ 500,00 Um lucro de R$ 500,00 Terceiro nível e último nível, terceiro nível você vai receber 27 parcelas de R$ 400,00 Então receberá R$ 10.800,00 Assim, quando você receber a primeira parcela das 27, o sistema te obriga a entrar novamente com R$ 50,00 Aí você vai estar fazendo o seu primeiro ciclo E lucra então R$ 10.750,00 É isso aí pessoal, esse é o nosso Plano VIP 50, de apenas 3 níveis Primeiro, segundo e terceiro nível Matriz de 3 no primeiro nível, Matriz de 9 no segundo nível Matriz de 27 no terceiro nível Então você vai pagar R$ 50,00 Depois repassa R$ 100,00 R$ 400,00 Então lá no final você vai ter R$ 50,00 de volta R$ 500,00 de lucro E depois R$ 10.750,00 Um total de R$ 11.300,00 É isso aí Então chegue firme Chegue forte E vamos para a nossa independência financeira De Irã E vamos para a nossaудь E veamos Obrigado.